Boa noite, boa tarde, bom dia. Ai gente, isso aqui é meu tripé de mesa, eu não consegui ainda me adaptar com o outro, gente, eu não consegui. Tá difícil pra mim, mas eu vou conseguir, eu vou tentando, tá? Então vamos fazer esse desenho aqui, ó, essas rosas nessa cor aqui, elas são assim, deixa eu dar uma erguidazinha aqui, elas são assim um pouquinho mais trabalhada, ó, olha, como que elas são, né? Na verdade é essa aqui, ó gente, é esse trabalho aqui, ó, tá? Este trabalho aqui, gente, ó, tá? É esse aqui. Então vamos lá ver se nós conseguimos aqui em uma aulinha aqui mostrar pra vocês como que eu faço. Aqui tá sequinho, né? Essa aqui eu já dei a luz dela, eu gosto, tá? De dar a luz do trabalho, a luz assim, do trabalho branquinho. Então o que eu faço, ó, sujei aqui de branco, sujei, né? Ó, eu tiro o excesso do branco, eu tiro o excesso, ó, aproveito todas as minhas bandejinhas, ó gente, pus só um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Ó, mudada que já dá aqui, ó, um pouquinho, um pouquinho, só um pouquinho aqui, ó, ó, um pouquinho do branco. E esses cantinho aqui, a gente pega o nosso pincelzinho, que esse aqui é o 421 da Condo, cabinho mole, né? É o Cerdas Molinha, ó. Você vem passando aqui, ele vem iluminando, mas na verdade não é esse aqui que nós vamos fazer, nós vamos fazer as nossas pétalas, né? Então, esse aqui deixa pra depois. Mas eu só tô mostrando aqui pra vocês como que eu faço, ó. Eu gosto de intensificar a luz, chamada luz seca, tá? Ó. Eu, né? Nem todo mundo gosta, tá? Mas eu gosto de pôr essa luz aqui, por isso que ela fica mais brilhosa, o trabalho, entendeu? Ó. Espalha bem. Ele fica um trabalho mais bonitinho, tá? Ó. Esse aqui eu vou intensificar mais, dar umas voltinhas aqui dentro, ó. Tá? Mas nós vamos reparar esse trabalho aqui. Para dar uma adiantada nele, eu vou passar um pouquinho do clareador aqui, ó. Pra correr mais. Na verdade, teria que ser feito a xícara primeiro, porque ela está por baixo. Eu gosto de começar por essas pétalas aqui, gente, ó. Vou, pelo menos, essas eu consigo fazer pra vocês, tá? E por essas aqui, você vai observando. Gente, eu não sei fazer nada correndo, não. Ô, meu Deus. Como eu acho difícil. Então, tá aqui, ó. Mulhei bem o pincel. Vou pegar um pincelzinho aqui. Cerdas duras. Ó. Amarelo. Como é o nome desse amarelo aqui? Cárdimo. Amarelo canário. Laranja. Pêssego. Uma isquinha do cerâmica. Bora lá. Pelo menos uma pétala tem que sair, né? Ó. Aqui. Amarelo. Cárdimo. Tá? Já vamos fazer assim, tá? Aí, você vem com um pouquinho desse amarelo canário aqui no meinho. Pouquinho. Desse lado. Um pouquinho do salmão. Salmão não. Pêssego. Desse lado. Ó. Foi bom falar no salmão que eu lembrei que a luz do trabalho eu dou com o salmão. Ó. Aqui, você continua do mesmo jeito, ó. Amarelo. Cárdimo. Você pode mudar. E você vem com salmão aqui, ou pêssego. Nossa, o salmão grudou aqui na minha boca. Pêssego. Você vem com esse amarelo. Tá? Ó. Pêssego. A gente vai fazendo as cores, montando umas cores, tá? Ó. Bom. Aqui. Você já vem com o pêssego, em vez de vir com o amarelo. Você vai montando umas cores, tá? Aqui, você vem com amarelo. Ó. Amarelo canário. Tá bom? Amarelo canário. E você vai montando o seu trabalho, tá bom? Ó, gente. Passei tudo. Amarelo canário. E o amarelo cárdimo. E um pouquinho do pêssego. Agora, nós vamos para as profundidades. Com a isquinha do laranja, ó. Isquinha do laranja. Nossa, gente. É ruim fazer as coisas rápido. Meu povo. Se vocês entenderam, vocês me falam, tá? Porque eu tô correndo aqui, viu? Eu não gosto muito de fazer trabalho assim, não, tá? Eu acho muito difícil. E quando a gente não sabe editar, fica mais difícil ainda. Ó. Aqui é o famoso copinho, né? Que faz a dividida das pétalas aqui, ó. Esse aqui é o copinho. Gente, eu vou passar e já eu volto, tá bom? Vocês estão entendendo, então? Só vocês seguirem e fazerem igual, tá? Ó, meu povo. Não pesa a mão no laranja, não, tá? É só isquinha. Ó, aqui, ó. Aqui é uma dobrinha, ó. Tá vendo? Tá vendo? Você vem circulando. Aqui é uma dobrinha pra fazer uma divisãozinha. Não pesa não, senão ela vai ficar uma pintura pesada. Vai ficar diferente dessa, tá? Vem bem suave. Lava o pincel. Tira. Se for o caso, um pouco. Lavando o pincel, ó. Tirando um pouco. Você vem já com a mescla do amarelinho aqui no meio, ó. Amarelinho. Bem pouquinho, tá? Ó. Bem pouquinho. Amarelinho. Canário, ó. Amarelo. Canário, tá? Ó. Amarelo canário aqui, ó. Tá? Eu sei que não vai dar tempo de fazer ela completa. Gente, eu queria tanto fazer. Mas não vai dar tempo. Ó. Tá bom? Pega um pouquinho do... Cerâmica. Uma esquinha de nada. De nada, ó. Só. Pra fazer uma divisãozinha de uma profundidade aqui. Aqui, ó. Ó. Aqui. Nessa dobrinha aqui, ó. Tá? Só um pouquinho. Mescla. Sempre interage uma cor na outra, tá? Sempre interage. Ó. Aqui nos cantinhos. Principalmente nos cantinhos aqui, ó. Tá? Mas, aquele fiozinho, ó. Ó. Ó como ela é forte. Cês tão vendo? Super forte essa tinta. Tem que ter cuidado com ela. Senão, ela estraga o trabalho. Tá bom? Ó. Vamos lá para a nossa cor de luz, que é o nosso salmão bebê, ó. Caso assim. Aqui é uma dobra, tá vendo? Uma dobra. Aqui é outra dobra, ó. Ó. Você traz aqui. Quando ele secar, você traz o branquinho. Igual eu coloquei ali naquela outra, tá? O branquinho, ele dá uma luz linda. Ó. Aqui é o salmão. Vamos aqui nessa dobrinha aqui, ó. Sabe aquela dobrinha que nós fizemos? Ó. 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 Tudo que a gente faz com amor, carinho, dedicação, fica maravilhoso. Ó. Coloca um pouquinho de salmão aqui, ó. Agora, vocês não me perguntem que cor é essa, que eu não sei, hein? É um monte de cor, tudo junto aí, ó. A gente vai brincando com os pincéis, com as cores, né? E vai formando cores. Ó. A pessoa me pediu um tom alaranjado. Eu poderia vir com laranja puro. Mas não tem nada como você criar na sua mente aí uma cor, né? Tem nada melhor que isso, né? Então, é isso aqui, ó. Quando ela der aquela secada, você vem com o pincel, né? E você coloca o branquinho, ó. O branquinho assim, ó. 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 Tá vendo? Dá um destaque no trabalho, né, gente? Ó, gente. Coisa muito gostosa de fazer isso aqui, viu, gente? Muito bom. Você interagir com as cores. Você interagir com os pincéis, né? Nossa, já tá com 13 minutos, tá bom. Ó, gente. Não vai dar pra me fazer toda. Porque ela é super trabalhada. Mas deu pra vocês entenderem? Ó, gente. Aqui é uma dobrinha, tá? Ó. Pega um pincelzinho assim fininho. Que você consegue... Mesclar melhor. Acompanhe o jeitinho das pétalas, tá bom? Eu espero ter conseguido... Ajudar você... Dizem que quem não arrisca, não petisca. É a coisa melhor que tem as magias das tintas e dos pincéis, gente, ó. Você coloca aqui e vem puxando um pedacinho de tinta. A tinta tá soltando uma pelezinha seca, né? Feio o trabalho, ó. Tá? Aqui, ó. Aqui embaixo. Ó. Isso aqui é com o branco, tá bom, meu povo? Isso aqui é com o branco, ó, gente. Ó, já tem mais de 15 minutos. Ela demora, tá? Ela vai demorar pra ser feita. Ó. Só consegui, dentro de 15 minutos, fazer três, quatro pétalas, gente, ó. É super gostoso, tá? Super delicioso. É esse trabalho aqui, ó. Esse aqui, tá? Que eu estou fazendo dos dois lados. Esse aqui é encomenda. Eu espero que você tenha entendido, tá bom? E que Deus te abençoe. Fique com Deus. Que o céu guarde a tua casa, a tua vida e a tua família. Deixa eu mostrar pra você a próxima aula. Se você ver até o fim, nós vamos fazer a vela de Natal, tá? Ó. A vela de Natal eu vou ensinar, tá bom? Fica com Deus. Pai do Senhor Jesus, perdoa pela demora.